Olá a todos aqui do canal Verdade Plana, eu com mais um vídeo informativo, de muito útil informação. Eu queria agradecer a um grande colega meu de infância, que me indicou o Mateus, para que eu falasse dessa passagem aqui do capítulo 24 de Mateus. E ao pedido dele, vou fazer esse vídeo aqui pessoal, um vídeo muito, é um capítulo muito revelador para aqueles que ainda continuam sendo enganados pela grande Babilônia. Esses líderes que se dizem que servem a um Cristo, a um Jesus, só que esquecem de pregar o verdadeiro Evangelho, o que o verdadeiro Messias nos deixou. E Mateus, essa passagem do capítulo de Mateus, do início do versículo 1 até o final do capítulo 24, os versículos são bem taxativos. Eu vou mostrar aqui a vocês pessoal, vou ler aqui a vocês e vou dar esclarecimento aqui, para que muitos possam perceber que o nosso Messias não participava de templo nenhum. Pelo contrário, ele ia contra as regras e contra as leis desses sacerdotes aí, que foram eles mesmos que o levaram até o imperador e assim foi escravizado, foi crucificado. Por mais que tenha sido esse o querer do nosso Criador, mas eles quiseram fazer isso com o nosso Messias. Então está aqui pessoal, primeiro aqui ó, primeiro versículo aqui do capítulo de Mateus, né, 24. Então o Messias saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele, para lhe apontar as construções do templo. Ele entretanto lhes observou, estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois aqui serão todas derrubadas o princípio da dores. Aqui ele já justifica pessoal, se ele está dizendo aqui ó, ele não está dizendo só que vai aquele, ele não está especificando só aquele ali. Aqui ele vai cair, aquele templo lá não. Porque de lá para cá as heresias dentro desses templos que se dizem ser religiosos, está aumentando, aumentando, aumentando. E numa precisão e numa demanda tão grandiosa, que comparando-se hoje àquele tempo, hoje está bem pior. Então o que ele falou aqui, com toda certeza eu vos afirmo, com toda certeza ele quis dizer. Ele disse que é certo, não tem volta. Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Todas, todas serão derrubadas. Todas. Aqui ele está dizendo, todas, né. Então pessoal, todas serão derrubadas. Aqui o capítulo 3, versículo 3, perdão. Tendo o Messias ser assentado no mundo das oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular eles lhe pediram. Dizem-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Aí aqui o Messias revelou a ele, cuidado que ninguém vos seduza. No capítulo 5, pois muitos não, aqui ó, olha o que ele diz. Olha, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, né, o Messias no caso. E desencaminharão muitas pessoas. Versículo 6. E vos enviareis, e vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Aqui pessoal, a questão de rumores de guerras, são os prelúdios da guerra, é antes da guerra. São avisos que eles dão, pronto. Um exemplo é hoje, olha o que a elite está mostrando pra gente. Você baseando isso aqui na Bíblia, você vê claramente que não estava errado. O Messias falou claramente isso aqui. Ele não falou naquele tempo, ele disse que os sinais, os discípulos perguntaram quais seriam os sinais. Ele falou que antes das guerras veriam rumores de guerras, veriam guerras, olha, olha o que ele falou aqui ó. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. E todavia não desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram. Então é preciso que isso aconteça. Porque toda profecia tem que se cumprir pessoal. Olha, toda profecia, se toda profecia que o Criador sugeriu e fez com que nós nos sujeitássemos a passar, não se cumprir, ele é mentiroso. Ele seria mentiroso. Então tudo que ele fala, cumpre. Tudo que ele falou, é pra se cumprir. Então toda profecia tem que se cumprir aqui ó. Olha o que diz aqui ó. Porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Vamos vendo aí, vamos vendo aí pra ver se realmente esses líderes religiosos aí estão certos. E falar pra vocês que vivem nos templos aí, que devem esperar por esse arrebatamento aí. Que esse arrebatamento aí, não existe esse tal arrebatamento falando na Bíblia dessa forma que ele está dizendo. Vamos lá pessoal. Aqui ó, portanto, nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, né? Fome já está havendo, né? Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Isso é só o começo, né pessoal? E vamos ver mais aqui ó. Versículo 9, né? Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte e sereis odiados por todas as ações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutualmente. Então, numerosos falsos profetas sugerirão e enganarão muitos. Pessoal, não preciso citar nomes aqui de líderes grandiosos, né? E de instituições religiosas, né? Departamentos, empresas, né? Porque se você entrar no Google agora, você pesquisar aí, depois desse vídeo, vocês entraram no Google, pesquisar empresas religiosas, vai aparecer uma fila de número. Vai aparecer de nomes, de incontáveis números de instituições religiosas. Olha aqui ó, o que diz ó. E eles serão odiados, nessa época, porque ficaram escandalizados, trairão uns aos outros, mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Isso já era um prelúdio, ele já estava deduzindo, não é dedução, né? Deduzir é uma coisa que não é exata. Mas ele já estava prevendo isso aí, pessoal. Ele já sabia tudo que isso tudo ia acontecer. Ele já estava pré-meditando tudo isso, porque sabia que ia acontecer. Então, inumerosos avôs é uma coisa de você. Aí você me pergunta, eu te pergunto aí. Você que está vendo esse vídeo. O teu pastorzinho aí não é um desses, não? Rapaz, será? O seu líder religioso, o que manda, que domina na sua vida, na sua casa, cara. Como é que você se permite, me desculpa, ter que falar desse jeito. Se não gostar desse vídeo, se não quiser ver esse vídeo, pula. Vai ver desenho, vai ver novela, vai ver Netflix. Vai ver o que você quiser, cara. Vai ver o que você quiser. Ninguém é obrigado a aceitar as verdades. Porque a verdade, muitas vezes, dói, né? A verdade, praticamente, a maioria das vezes dói, né? É difícil a gente aceitar. Não sou eu que estou dizendo. Valeu Mateus 24, está aqui, o versículo 11. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. O versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em todo mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim, a grande tribulação. Vou estar aqui o 15. E assim, quando vistes a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. 16. Então, os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar delas coisa alguma. E aquelas que estiverem no campo, não vão atropelar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e o sábado. Aqui, pessoal, está falando o seguinte. Aqui é fácil entender. Não existe parábola aqui, pessoal. Aqui fala sobre a grande tribulação. Olha aqui, voltando aqui um pouquinho. No final do versículo 14 aqui. Então chegará o fim, a grande tribulação. Então chegará. Chegará. Ele não está dizendo que é o fim. Ele está dizendo que, pessoal, esse início, meio, fim. Mas para chegar ao fim, o fim definitivo, o fim acabou, chega. Não quero mais. Isso é o fim. Mas o fim tem a continuação, sim. Tem, sim. A chegada do fim. Existe a chegada do fim. O fim é já o fim dos tempos. Aqui é a grande tribulação. E o que ele fala aqui é, então, os que estiverem na Judéia, né? Desde então, não sei se retirar suas coisas. Aqueles que estiverem no campo, não voltam para pagar sua túnica. E está dizendo aqui que os dias são terríveis para as mulheres grávidas que estiverem amamentando. E está pedindo para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno. Baseia. Vai viajar no verão. Pega o carro. Pega uma moto. Pega um ônibus. Viaja no verão. Viaja depois. Viaja no inverno. Existe uma diferença. Vai viajar para o sul. Pronto. Você está no sul no inverno. Você está no sul. Vamos supor que você está em um país que gera um monte de... Rússia. Rússia ou Estados Unidos. Esses lugares. Mas tem em qualquer lugar. Não precisa ser neve, né? Nós sabemos que no período do inverno existem chuvas, inundações, inverno, tempestade, né? E nem um sábado, né? Entendam isso. Não existe parábola aqui. Por quanto haverá nessa época grande tribulação? Já foi justificado aqui, ó. Então é o que a versículo que eu estou falando, né? Como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem nunca mais haverá. Porque será a última, pessoal, né? Será a última tribulação. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. O que eu estou dizendo aqui é que se não fosse avisado pelos profetas, se isso aqui não fosse escrito, ninguém saberia. E por nós não sabermos, ninguém iria avisar também. Porque quem faz parte do mal não vai querer avisar uma coisa para nos ajudar. Então a gente não seria salvo. Só que a gente está tendo um aviso aqui, não é? Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então se alguém vos anunciar, vede que está o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres, prodígios, para se possuir, se possível, iludir até os... Olha, pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui já está acontecendo, né? Veja, mais uma vez ele vem taxando, taxando essa questão desses líderes. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. É o que eu volto a dizer. Saiam desse aprisco. Saiam da caverna de Platão, cara. Saiam dessa ilusão, essa fantasia aí, ó. Essa camada, essa cúpula que eles criaram dentro desses templos, e que eles construíram no decorrer do tempo, e fizeram com que vocês ficassem ofuscados da verdade. Não se iludam. Olha o que a dica de Deus. Milagres e prodígios. Para, se possível, iludir até os meios, os eleitos. Aí, vê-lhe que eu o pré-anunciei a voz. Ele está dizendo que eu vejo que eu anunciei isso a vocês. Vocês depois não vão chegar, olha. É o que ele está dizendo, olha. É tipo você ter um filho. Olha, tu vai ali, tu vai na cara daquele amigo, tu vai se contar com aquele amigo. Tu sabe que ele é errado, né? Depois, se acontecer besteira, acontecer uma merda, você não vai dizer que eu não fui avisado. Estamos avisando. O que ele está dizendo? Vede que eu o pré-anunciei, né? A voz. Então, já está dizendo. Eu avisei a vocês. Eu avisei. Ninguém me avisou. Como não? Você está dentro de um templo, cara. Você deixou a Bíblia debaixo do seu braço. Você deixou um cara na frente de um púlpito, na frente de um templo, na sua frente, com as portas da entrada da igreja, para as suas costas, e você olhando para a frente, para um cara errante, um cara errado, cheio de erros e defeitos, você acreditando no que está falando, sem base nenhuma bíblica, e nem abre a Bíblia para pregar para vocês. Pô, acordem, cara. Aí é o versículo 26 aqui. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, não saiais ou ainda, eis que ele está ali, mesmo nos cômodos de uma casa, não acrediteis, pois da mesma maneira que o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do filho do homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres, o retorno do Cristo, olha, estão vendo? Notícias, não é? Onde tiver notícias, aqui está bem explícito, onde tiver notícias, onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres, sempre estão, ah, está ali, está ali, está ali aquele povo, aí vai o povo, a mídia, está ali, aí vocês vão para lá, vamos pegar, vocês não vão cair nessa, não, nem criança cai mais nisso, cai mais nessas ondas da mídia, dessas instituições aí, dessa falácia, vinte e nove, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, olha, outra coisa, outra coisa aqui pessoal, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, olha, o sol escurecerá, até aqui, ah, então se o sol escurecerá, a lua não vai, não, e a lua não dará a sua, a sua luz, olha, a luz do sol é dele, a luz do sol da lua é dela, a luz é minha, a luz dela é dela, está entendendo? olha aqui, então cara, mais uma evidência aqui da bíblia, que quebra a terra bola, que quebra esse globinho giratório, que eles dizem que a lua necessita da luz do sol, e a questão do eclipse também é causado pelos três astros, ah, que conversa, acabou aqui também, está vendo aqui? olha aqui, e as estrelas caíram do céu, cara, acordem, acordem, a bíblia é muito taxativa, a bíblia é reveladora demais, de acordo com a criação das coisas que o criador nos deixou, de acordo com o que ele criou, é muito específico, no que ela mostra sobre a sua criação, ele criou um círculo, foi um círculo, ele criou o sol, foi o sol e a lua, as estrelas, acabou, não existem planetas, acabou-se, por que que não falam sobre planetas aqui na bíblia, não é pessoal? vamos acordar, né? e os poderes celestes serão estremecidos, 30, então surgirá no céu o sinal do filho do homem, e todos os povos da terra, plantearão, e verão o filho do homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória, 31, ele enviará os seus anjos, os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de outra, de uma a outra extremidade dos céus, é a lição da figueira do dia do Senhor, olha, essa outra questão aqui pessoal, vamos ler bem, bem calma aqui essa parte, olha, ele está, aqui fala que ele vai reunir os anjos poderosos, em condição de trombetas, e esses reunirão os seus eleitos, e esses mesmo são os anjos, os anjos que farão a separação dos eleitos pessoal, dos não eleitos, e isso já foi explicado em outros vídeos também, e aqui fala que os eleitos serão, a questão do joio e do trigo, vai ser separados, e quem vai fazer essa separação, são os anjos, não são pastores, não são líderes, não são papa, não são esses barbacas que ficam pregando a palavra, não são eles, não são eles, é porque a forma de falar, é porque eu já passei tanto tempo dentro de templos religiosos, que já foi o suficiente, para perceber que esse pessoal não é, só falaresia, falácia, 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 e se você perguntar, eles vão dizer que você não tem o direito de questionar, eu já estou cansado disso também, já de ter vivido nisso aí, há anos, há anos que eu estou liberto disso, e se libertem também, quem vai fazer essa ceifa, essa separação, serão os anjos, não pastores, nenhum pastor, nenhum líder, tem o poder do jeito que eles dizem, tem um são, nós temos um são, aí eu tenho um são, ué, é um são, é um são, é um chapeleiro, é outro ali que tem uma igreja que é, tá a mão do universo, né, e outro manso, é demais, é demais, é demais, né, vamos lá, e aqui fala também pessoal, né, aí se dá dizer que, os quatro ventos, dos quatro cantos do mundo, norte, sul, leste, oeste, como você pode dividir uma terra, bola, em quatro lugares, como é que se divide quatro cantos na bola, ainda mais girando, a, só na terra plana pessoal, só na terra plana, aí de uma, de uma outra extremidade dos céus, né, a lição da figueira, é o dia do Senhor, aqui, tá vendo a lição da figueira pessoal, que ele tá falando aqui, é o trigo e o joio, né, a figueira, a figueira é boa, a figueira é boa, a separação das figueiras, e tem aqui, o joio e o trigo também, outro exemplo, portanto, aprendi, aprendei, com a parábola da figueira, quando, quando, pois os seus ramos se renovam, e suas folhas começam a brotar, sabês que está o próximo do verão, pronto, a colheita, né, a colheita tá por vir, da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabês que ele está muito próximo, às portas, com toda certeza, eu vos afirmo, né, que não passará da terra, não passará, que não passará, essa geração, até que todos os eventos se realizem, aqui, tá falando, pessoal, que essa última geração, que já estamos vivendo, agora, agora, 2020, essa última geração, nada pra essa geração, essa, aí, não passará, essa geração, até que todos esses eventos, se realizem, o céu e a terra, passarão, mas as minhas palavras, jamais passarão, só Deus, só o senhor sabe, o dia e a hora exata, tá vendo, só ele sabe, cara, nem o filho sabe, entretanto, a respeito daquele dia, e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, viu, nem o próprio filho, pessoal, se não exclusivamente o pai, aí, mas como é, esse é, olha, ainda tem gente, que vem com, com heresia, com hipocrisia, dizer que isso aqui, é, é, é parábola, parábola de que, cara, vocês vivem, numa parábola, a parábola que vocês vivem, na vida de vocês, é esse dilema, criado dentro desse sistema religioso, saiam, mais uma vez, saiam desse sistema, saiam desses templos, não tem nada de bom oferecer, eles vão sugar o dedo de vocês todinho, vai sugar a fé verdadeira de vocês, tende do coração, e só faz afastar vocês, só faz afastar ainda mais, como, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará, por ocasiões da chegada do filho do homem, 38, porque nos dias que, que, antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida, comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se, matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca, 39, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio, e levou a todos, é, também é um assunto, bem, é importante a ser falado, pessoal, que eu vou também trazer no canal, viu, sobre, sobre o dilúvio, e sobre, o fim dos gigantes, né, os neflins, também os anjos caídos, é, tá lá tudo no livro de Enoque, aqui ó, assim ocorrerá na vinda do filho do homem, 40, dois homens, dois homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, um será arrebatado, e o outro ficará para trás, olha pessoal, essa questão, de que um fica, um será arrebatado, e o outro ficar deixado, duas estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, e a outra ficará para trás, pessoal, entendam de uma vez, por toda isso, essa, a pessoa que ficou, é a remanescente, na bíblia fala, que o senhor, vem trazer, vem, vem, vem levar, vem, vem acolher, e vai arrebatar, o remanescente, a remanescência, dos que ficar, pesquise sobre remanescência, remanescente, é o resto, o que ficou, o que foi deixado para trás, o que foi deixado para trás, é o que será levado, esses que foram arrebatados primeiro, são os que foram mortos, é os que serão mortos, na tribulação, entendam isso, entendam, leiam, releiam, aqui, Mateus 24, 40, 41, leiam e releiam isso, para vocês perceberem, que vai ficar um, vai ficar um, e ele vai vir buscar, os que ficaram, não os que foram, como é que pode, eu vou, ah, está lá, o restante está lá, vai pegar, olha a ligação, ah, eu só vou voltar lá, para pegar o que sobrou, está bom, está certo, olha, fulano, sobrou lá, os remanescentes, volta lá para pegar, tu falou que, ah, estou indo agora, vou pegar, sobra o remanescente, a remanescência, o que foi deixado para trás, pronto, acabou, entendam isso, aí, 42, por isso vigiai, porquanto, não sabeis em que dia, virá o vosso senhor, contudo, entendei isso, se o proprietário, de uma casa, soubesse, que haveria, que a hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela, e não permitiria, que a sua residência, fosse violada, certamente, é portanto, fiquei igual, igualmente, voz alerta, pois o filho do homem, virá no momento, em que nós, menos espereis, aqui, o destino do bom, e do mau servo, aqui, 45, sendo assim, quem é um servo fiel, e sábio, e quem o senhor confiou, a quem o senhor confiou, os de sua casa, para dar-lhes alimento, no seu devido tempo, aí, 46, feliz aquele servo, a quem o senhor, a quem o seu senhor, quando volta, 46, perdão, feliz aquele servo, a quem o senhor, quando voltar, ou encontrar, agindo dessa maneira, 47, com certeza, vos afirmo, que o senhor confiará, a seu servo, todos os seus bens, entretanto, suponho, que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo, meu senhor, está demorando muito, e por isso, passe a agredir, os seus conservos, e a comer, a beber, com beberrões, e aí, já é, punição, o senhor, daquele servo, virá num dia inesperado, e numa hora, que o servo, desconhece, está vendo, uma hora, que ele não sabe, nem espera, e o senhor, o punirá, com toda essa veridade, ele dará um lugar, ao lado, dos hipócritas, onde, haverá grande, lamento, e ranger de dentes, é pessoal, é muito simples, entender esse capítulo, aqui, 24, de Mateus, é muito, muito simples, mesmo pessoal, e o final, o final, é muito revelador, pessoal, o final, que já está garantindo, a vinda do senhor, né, aqui, dos 50 para o 51, o senhor, daquele servo, virá num dia inesperado, e numa hora, que o servo desconhece, e o senhor, o punirá, com toda essa veridade, né, ele dará, a um lugar, ao lado, dos hipócritas, onde haverá, grande, lamento, e ranger de dentes, é pessoal, é a punição, né, para aqueles, que vão, contra a vontade do senhor, contra a palavra, né, e contra os ensinamentos, também, né, é o vídeo, desculpa aí pessoal, o vídeo ter ficado um pouco longo, né, mas eu vou deixar aqui também, também, outra passagem, outro vídeo, também na descrição, né, agradeço aí pessoal, pela paciência, e espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, o esclarecimento, é, vocês tiverem algum, alguma dúvida, podem comentar aí no vídeo aí, que a gente tira suas dúvidas, viu, mais uma coisa grana a vocês, faça um teste, isso é tudo, pega o vídeo que você está lendo aí, que você está vendo, e decora algumas coisas, ou mostra para um pastor seu, o que é que ele vai dizer, ele vai dizer que é heresia, ele vai dizer que é coisa demoníaca, ele vai dizer que é, que é a intenção e procedência maligna, é sempre essas coisas, eu digo isso porque eu já sei pessoal, eles não vão tirar nunca, não vão abrir o livro e vai dizer o que, ou então quando ele abrir o livro, ele vai ensinar você o que ele aprendeu lá, na, 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 é, demagogia dele lá, no ensinamento que foi passado para ele lá, porque eles se dizem ser, é, é, me fugiu o nome em mente agora, como se diz, teólogo, as teologias dele lá, os ensinamentos de teólogo, porque eu vou dizer com vocês, como é que você aprende a teologia, uma pessoa não ensinou, outra pessoa já ensinou esse teólogo, aí outra pessoa que ensinou esse teólogo, já tem ensinado o teólogo desse teólogo, e assim vai, então, ele só foi repetir aquilo pessoal, eles são pagos para isso, a elite global, a elite mundial, a elite mundial paga isso para ele, então, né, espero que vocês compartilhem esse vídeo, espero que tenham gostado, né, o vídeo está ficando por aqui, ficou até mais longo, mas, compartilhem aí, compartilhem, deixe seu like, compartilhe, para que mais pessoas venham acordar, pessoal, porque eu acredito, eu acredito que esse canal está fazendo com que mais pessoas despertem, e se você é uma pessoa desperta, você que está vendo esse vídeo, compartilhe, compartilhe para seus familiares, compartilhe para seus amigos, que vivem ainda esses tempos religiosos, aí enganados, né, forte abraço pessoal, mais um vídeo aqui para vocês, tá, vai ficando aqui, o canal Verdade Plana, forte abraço, e fique na paz do Criador, valeu, falou.